Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Santo do dia 29 de março, São Segundo. Oração, querido Deus de bondade, fortalece-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Orações Diárias.